E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Galera, como eu havia falado pra vocês, aí já lançou a terceira temporada dublado de Demon Slayer, com o arco aí da Vila dos Ferreiros dublado. Então assim, não lançou todos os episódios, galera, mas aí tá lançando um episódio por semana na Crunchyroll. E esses episódios vão, galera, pela contagem até o final desse ano. Até dezembro vamos ter a dublagem completa de Demon Slayer, mas somente na Crunchyroll. Se você não tem essa plataforma, assine essa plataforma. Buck, eu queria ver na Netflix ou em outra plataforma de streaming. Ainda nada divulgado sobre outra plataforma de streaming. Acredito que a partir de 2024, mas até então na Crunchyroll tem aí alguns episódios que foram lançados durante aí as semanas, aí que foi lançado agora no mês passado de setembro. Então assim, eles estão lançando um episódio por semana, então ainda tá no começo. Então você que não assinou a Crunchyroll, eu indico vocês a assinarem e estar assistindo. E se você já assistiu, comenta aqui o que você achou da dublagem de Demon Slayer, a terceira temporada. E galera, eu recomendo a todos assistirem porque vamos ter uma surpresa referente à nova temporada de Demon Slayer com o arco do treinamento dos Hashiras. Eu não posso falar o que é agora porque eu tô preparando um vídeo especificamente pra isso. Esse vídeo que eu tô postando agora, galera, é um vídeo de esquenta do que vai acontecer nos próximos vídeos. Então assim, recomendo novamente a todos vocês que não tem a Crunchyroll a assinar essa plataforma maravilhosa que até o final desse ano eles finalizam com a dublagem de Demon Slayer. Mas Bucky, eu quero esperar pra ver na Netflix. Não tem problema também, mas como eu disse pra vocês, vai demorar um pouco mais do que a Crunchyroll já está lançando semanalmente. Galera, eu queria que vocês comentassem pra mim qual é o seu personagem favorito de Demon Slayer. E eu conto com o like, com a inscrição e com o compartilhamento desse vídeo com todos os seus amigos. E lembrando, galera, vocês que falam assim, Bucky, eu não quero assinar a Crunchyroll por conta de várias coisas. Eles disponibilizam 15 dias grátis aí antes de você estar pagando para estar vendo a Crunchyroll. Então assim, compensa bastante. Eu mesmo tenho a Crunchyroll e a Netflix e eu não deixo aí de estar feliz por conta disso. Então, novamente, aqui como um criador de conteúdo, eu recomendo a vocês assistirem aí na Crunchyroll. Ou então, se vocês querem esperar na Netflix, não tem problema nenhum. Eu sou o Bucky e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.